Música Então gente, era pra minha aula ser as 4 horas, mas mandaram uma mensagem no grupo que o professor já tá lá, tipo são 3 e 15, então ainda bem que eu já tava meio pronta, só botei uma roupa e... Oi, então são 7 horas, acordei, tô aqui lendo, revisando pra prova das 9 e meia, e é isso gente, nossa, tô criado, ainda mais que a psiquiatria, ai, eu não tenho muita afinidade com psiquiatria, tipo assim, eu acho de bola, mas eu não curto, sabe, então, faz o que? Oi, então, tô aqui no carro, acabei de chegar pra fazer a prova, faltam uns 20 minutos ainda, então vai dar pra dar uma revisadinha, e depois da prova eu vou direto pra academia, já vim pronta, com a roupinha, e... vou direto. Tô um pouco ansiosa pra essa prova, vamos ver o que que vai dar. Então gente, bom dia, hoje é quarta-feira, são 7 e meia, já tá na... as 8h é a prova, eu não mostrei nada ontem, porque eu fiquei 100% focada, mais tarde eu vou mostrar tudo o que eu fiz pra vocês, as questões, os estudos e tudo mais, eu vou mostrar tudo, porque foi uma coisa bem excepcional, assim, que eu fiz. Só que eu tô tão nervosa, tô muito nervosa pra essa prova, tipo assim, tô tão nervosa, que dá vontade de chorar, mas eu estudei muito, então é pra dar tudo certo. Então gente, estou em casa, a minha aula de agora de tarde foi cancelada, porque a maioria dos professores liberou os alunos pra estudar pras provas, são muitas provas, né? Mas enfim, agora só falta mais uma, hoje é quarta-feira, e a prova de hoje de manhã deu muito certo, sério, deu super, super certo, apesar dela ter me rendido espinhas, que estão bem horríveis. Deu muito certo, eu quero mostrar pra vocês algumas coisinhas relacionadas à prova e não relacionadas à prova. Então, vamos lá, que eu vou mostrar a coisa que eu quero mostrar, é a bandoleira da nossa canequinha que chegou, ó, ficou sensacional, com o brasão da nossa turma aqui. Aí a gente pega isso aqui, ó, passa aqui e tal, e daí a caneca fica penduradinha assim, bem top. Outra coisa que eu quero mostrar são as coisinhas que eu comprei pra customizar minha camiseta dessa festa, ó, eu comprei essa rendinha de pir que eles falam. Ainda não sei bem como é que eu vou botar, comprei essa cordinha aqui de pomponzinhos, tá vendo? Tipo, você solta e vira aqueles pomponzinhos. E esse aqui eu não sei se eu vou usar, na verdade eu não sei qual que eu vou usar, o que que eu vou usar, mas você coloca assim, né, costura, e daí tem um barbantezinho pra você fazer, tipo, um detalhe, sabe? E essa cola, eu comprei essa cola aqui, pega mil, cola universal, que eu já tinha uma, mas pegaram a minha e não devolveram, então eu comprei mais uma. E agora... A gente, quero aproveitar e mostrar pra vocês, eu tava aqui estudando bem de boa, meus assuntinhos aqui, e daí a minha mãe veio com uma caixa, e olha o que chegou pra mim, chegou todas essas canetas, minhas, tudo mais. Mas esses post-its, esse post-itinho, mas o que eu quero mostrar pra vocês mesmo é esses planners, olha só, esse aqui pro dia, e esse aqui pra semana, olha só que coisa mais linda dessa papelaria aqui, ó, é só seguir lá no Instagram. Olha só, gente, eu tô chocada, eu tô apaixonada, eu amei, sério, ó, pra vocês verem bem. Eu vou deixar o Instagram deles na caixa de informações. Cheguei mais cedo aqui na minha aulinha de circo, então eu fiquei esperando, estudando, sentei aqui no colchão, tecido aqui, tá tendo alta e tal, mas eles não estão usando aqui no colchão, eu sentei aqui, no colchãozinho, pra estudar, enquanto eu não comece. Oi, Guta! Eu e Guta estamos aqui no ambulatório, estamos indo atender, né, Guta, ela é de psiquiatria agora, e vamos lá chamar nosso pacientinho e atendê-lo. Vamos lá! Eu e Guta agora aqui no carro, Guta vai, a Guta vai me deixar ali no centro, eu vou encontrar a minha mãe na clínica dela agora, que a gente vai almoçar juntas, e foi a última aula do semestre. Oi! Falta só a prova amanhã agora, e daí estamos de férias. Aí acabou. Isso acabou. E resumos depois das, não sei, 13 da tarde? Eu espero que duas e meia já esteja prontíssima, tá? Só pra avisar. Já estamos liberadas. É isso, Guta, que loucura, tá acabando o sexto e esse, gente, a gente vai pro quarto ano, quarto ano, isso é um absurdo. Gente, parece que foi ontem que eu passei. Oficialmente, meia médica. Oficialmente. Ai, meu Deus. Meio duro no chão quando eu falei isso pra ele, eu falei pro meu pai também, esses dias, pai, em três anos eu vou ser médica. Ele ficou tipo, pois é, né, filha, e eu continuo não acreditando nas coisas que tu fala, né, não te levo a sério, deu. É, pai. É, viu? Viu? Os bebês crescem. Finalmente, sexta-feira, então eu acabei de chegar aqui na faculdade. Não é nem uma hora, minha prova é só as duas, mas eu vim pra ver se eu consigo estudar. Porque, assim, tipo, eu estudei, mas não foi tudo aquilo que eu queria e eu tô um pouco, assim, ansiosa com isso, porque agora eu tô ficando com medo, né. Mas eu acho, eu espero, né, que dê tudo certo. E daí, depois dessa prova, estou de férias se a vida der certo, se não, tenho um examinzinho pra fazer. Então, essa prova tem que dar certo, mas eu acredito que vai, né, torcendo. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Ontem e hoje eu fiquei só estudando. É isso. Acabou, acabou, acabou. Férias, férias. Então, gente, acabei de fazer a prova. Com certeza não vai ser um 10, né, mas se der pra passar já tá bom, porque, meu, é um assunto difícil, viu? Ou vou falar pra você. Mas, enfim, tá chovendo, vou sair da chuva. E é isso, estamos de férias. Ó, a Gabriela ali também dando tchau de férias. Então, gente, esse foi o vlog dessa semana, finalização aí do meu semestre. Então, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de me deixar um comentário aí falando tudo o que você quiser, o que você achou, o que você não achou, se você acha que eu sou chata, que eu sou legal, não interessa o que você vai falar, só deixa um comentário pra eu saber aí o feedback de vocês. E é isso, então, beijo e até o próximo vídeo. E é isso, então.